Salve rapaziada, de boa? Como é que vocês estão? Tranquilo? Trazendo o vídeo aqui, vou tentar ser o mais rápido possível Mostrando para vocês como que está se saindo o Genshin Impact hoje no celular Lembrando que o meu é um smartphone S10 Plus Eu estou começando aqui galera com os gráficos muito baixos Lembrando que eu vou perder um pouco de FPS por conta da gravação Então aqui como você pode ver ele está 18, 17 Mas aqui geralmente muito baixo ele fica 25, depende né? Vou teleportar para outro lugar porque aqui é a cidade Então na cidade ele fica com muito mais FPS Galera, não liga para o barulho de fundo É que minha janela fica virada para a rua Então, vocês estão ligados como é né? Tem que gravar assim por enquanto Você vê aqui ó, fora da cidade rapaziada Ele flui bem, né? Está valendo a pena aqui ó É poucas pessoas que jogam no muito baixo né? Mas, vai fazer o que? Vamos ver em batalha? Ah, está fluindo né galera? Lembrando que eu acho que o jogo está um pouco mal otimizado Eu vou mudar aqui a configuração Vamos colocar os gráficos aqui na baixa E eu já volto aí, tá rapaziada? Porque tem que reiniciar o jogo Já volto Rapazes, coloquei a configuração aqui na baixa Como vocês podem ver aqui ó Configuração Gráfico Baixa Tudo no baixo aqui A maioria das coisas Você pode mexer também para deixar mais baixo Mas eu vou com a configuração já padrão Tá? Pré-definida né? Então na baixa aqui ó Dezenove E vinte e dois Lembrando que Eu perco de três a quatro fps Por conta da gravação Tá bom? Não esquece disso, tá rapaziada? Três a quatro fps Então você vê que aqui ó Vinte e sete Vinte e seis Meu celular tá com acho que com setenta por cento de bateria Então você vê que flui galera Ó Baixo Tá fluindo né? Vamos testar agora na configuração média Galera Coloquei aqui na configuração média Já voltei aqui para a cidade Como vocês podem ver Média, padrão E aqui na média Fluindo normal também Ó Tá até bom galera ó Tá ótimo Vinte e dois Dezoito Tô usando o Game Booster Para quem não sabe É um aplicativo da Samsung Dezesseis Né? Então Da média Baixa e muito baixa Vai rodar praticamente a mesma coisa Aí tem um pouquinho de travamento Mas vocês não vão nem perceber né? Como carregamento ó Então às vezes demora um pouquinho mais para carregar Vamos teleportar aqui Rapidinho Teleportar para Para fora da cidade Para ver como que ela tá Se o FPS cai muito Se continua a mesma coisa Vamos ver Estamos aqui fora da cidade Na configuração média Ó Continua normal Fluindo bem Dá para jogar ainda Rapaziada Eu vou deixar a configuração do meu celular aí Na descrição do vídeo Vai estar o link do sorteio aí Nos cards também Beleza? Continha Cacli Com o Xiao Não esqueça de participar Vou colocar rapaziada Agora a configuração Alta Que é onde a rapaziada Mais tem dúvida Para ver se roda né? Eu já volto aí galera Rapaziada Como vocês podem ver Coloquei na alta Tudo alta Algumas coisas ficam média Mas é a resolução pré-definida Do game né? Vamos ver aqui fora da cidade Como ele sai Vamos ver se dá bom Se dá ruim Eita Rapaziada Agora está travando um pouquinho Eu vou teleportar para a cidade Galera Teleportei para a cidade aqui ó Na configuração Alta Como vocês podem ver Vamos ver como que flui aqui No alto Ah, está fluindo bem né rapaziada Não está ruim não né? Ele continua normal Fluindo Sem crise 18, 17 fps Eu acho que é até jogável Na alta né? No mundo tal Você vê No mundo ele estava rodando 19 Vai rodar aqui uns 20 fps Sem gravar tá? Deixa aí para vocês poderem ver Vamos colocar na última Que não é recomendável né? Eu acho Mas vamos testar ela O jogo Na Na configuração aqui Extremamente alta Rapaziada Vamos ver o que vai acontecer aqui Já volto Rapaziada Voltei aqui ó Na configuração Extremamente alta Eu acho que aqui vai ficar complicado Depois de um tempo Tá galera? Não esqueça disso É sempre depois de um tempo Que ela trava um pouco Ó Você vê até o carregamento agora Já está demorando mais Para você acessar Fazer as coisas Já dá uma travada Vamos ver fora da cidade O que que acontece Fora da cidade Porque fora da cidade Que é um negócio né galera? A gameplay O jogo Atacar Vamos ver aqui Aqui eu sei que tem uns Tem uns monstros aqui Rapaziada Só um minutinho Só um minutinho Deixa eu achar aqui Tá aqui em cima ó Galera Extremamente alta É difícil né? Eu jogava na alta Quando o game lançou E rodava de boa Agora eu já estou vendo Que perde um pouco de FPS Ah não galera Dá para jogar na extremamente alta Ó Você viu a travada que deu? Vamos ver quando a gente Eita Dá para jogar rapaziada Dá para jogar Com os gráficos bonitos Lembrando que também O meu celular é o S10 Plus né? É um celular ainda Considerado premium Então galera Aqui ele vai rodar uns 20 FPS Eu acho 19 Eu ganho de 2 a 4 FPS Quando eu estou sem gravar Esse é o vídeo Tá bom rapaziada? Todas as aí Configuração Eu recomendo Jogar na média Para você ter Uma boa fluidez no game Aqui eu testei rápido né? Mas você tem que testar Jogando bastante tempo Mas é só para vocês Terem uma ideia Tá bom galera? Tamo junto Vou nessa Abraço Fui Não esquece do sorteio De participar O link está aí nos cards Só se inscrever Deixe seu comentário Seu like Vai me ajudar muito Muito obrigado Compartilhe Valeu e fui Lembrando também Que nós temos live Todos os dias aí Na parte da manhã Ou da tarde Abraço galera Fui E aí Obrigado.